Música Zacarias foi o penúltimo dos profetas menores. Iniciou seu ministério em 520 a.C., período da reconstrução do Templo de Jerusalém. As palavras de São Zacarias, entre as mais citadas na Bíblia, depois de Isaías, exortam, com visões e parábolas, a penitência para que se realizem as promessas de Deus. Por causa de sua enorme riqueza de visões, Zacarias teve enorme influência na literatura apocalíptica dos últimos tempos a.C., como também no último livro do Novo Testamento, o Apocalipse de João. O livro bíblico é dividido em três partes, contemplando 14 capítulos. A festa de São Zacarias no dia 6 de setembro está na relação dos santos apresentada pelo Vaticano. São Zacarias, o profeta, rogai por nós. Antônio da Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. Antônio da Rede Vida! Legenda Adriana Zanotto